Pra fazer um samba maravilhoso pra vocês aí Meninos da Serri Da Bonja Isso aí, vim Dá uma passada aí Vamos ver como é que tá Boa noite, boa noite, rapaziada Valeu, vim Valeu, samba do Guerreiro Alô, Ramírez Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi amor Nunca mais um beijador Um grande amor assim Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ó meu amor Eu tive jeito de subir Eu tive feito de me amar Eu tô louco de saudade Eu tô louco de saudade Saudade Eu tô louco de saudade O tempo voa Eu tô louco de saudade E não perdoa Eu tô louco de saudade 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 Eu gardens Eu tô louco de saudade Quem ama chora, chora quem ama Alô, perba! Quem disse não ama, não sonha ainda Se a gente chora é com saudade E até se atreve voltar atrás Se a melhor frase o vento leve Se a melhor frase o vento leve Eu vou voltar Viu, gente? Não tá baixo do bar não Alô, Cleitão Falcão! Alô, Ralfinha! Lá, 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 lá Uma canção de amor pra você Grande coragem! No fundo desse peito chama Meu coração ainda bate apaixonado Eu sinto saudade, quero te ver Amanheci, cristalho Meu amor, eu e você no sonho Tenho medo de acordar e me verão do mar De poder voltar para os seus braços Cada abraço teu sustenta meu regalo Meu amor, cada beijo teu aumenta meu desejo Meu amor, volta que eu amei a nossa harmonia Ai, um dia eu vato a santa, amor A você, no fundo desse trecho Meu coração ainda pode me apaixonar Eu sinto saudade, quero te ver Amanhecido e sonho Eu e você no sonho Tenho medo de acordar e me verão do mar De poder voltar para os seus braços Cada abraço teu sustenta meu regalo Meu amor, cada beijo teu aumenta meu desejo Meu amor, volta que eu amei a nossa harmonia Ai, um dia Bom dia Bom dia Ei, doutor, chega aí pra você Um recado aí, irmão Volta que eu quero essa volta Mas mesmo que eu quero essa volta Só durou um dia Bom dia E aí que está Bom dia Chega aí, vem Volta que eu volto a estudar Pra se vestibular Para a filosofia Bom dia Volta que eu largo a ganda E compro aquela saia que tanto curia Bom dia Bom dia Irte, eu vou chamar Rigatela Volta atrás da prima vela Que essa galera é só E que Bom dia Lá, l lá, lalá, lalá Lá, lá, lalá Lá, 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 lalá Lá, 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 lalá Lá, 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 lalá Lá, lá, lalá, lá, lalá Eu sei que é difícil acreditar Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me perguntou, percebi Sente maldade, nasceu de avião Se enganou com você, não sou só de ficar Olha o show aí Quero um namoro mais sério Sou egoísta, meu bem Mais que dois, o amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance, um romance Vou te levar pra jogar E o meu amor se apresentar Se envolver nos meus braços Mostrar um homem de fã O cavaleiro quiser uma rosa Pra dama depois do amor Espera o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar Pelo homem perfeito Foi eu que te achei Te envolver nos meus braços Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de bato O cavaleiro quiser uma rosa Pra dama depois do amor Espera, espera pra fé bem na cama Só surge, pois eu te avisei Ao invés de você procurar Pelo homem perfeito 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 Fala a verdade Pois eu falo da minha A noite inteira Me fez o que eu percebi Sente maldade Mas se tudo pra minha Se garoto Pois eu não sou certificado Chão, chão Quero um namoro Mais sério Alô, cobre O que não tem A mistura da família Sou eu, cobre Mas que dois homens Se você for com o meu sonho Mas que um lance Um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de bato Um cavaleiro que tenta Uma rosa pra dama Depois do amor Espera Pelo alguém perfeito Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de bato Um cavaleiro que tenta Uma rosa pra dama Depois do amor Espera Pelo alguém perfeito Pelo alguém perfeito Mas que três homens Eu te avisei A ideia de você é procurar o meu ouro, ele é medo, fui eu que te achei, mas a noite continuou Toda vez que o desejo me chama a você Toda vez que o meu peito é reclamo a você Só te imaginar, sinto frio e calor Acorrentado, tô nas mãos desse amor Está certo ou errado, eu quero saber Eu tô apaixonado, eu pego o prazer Tô querendo um contrato com o seu coração Vitalício e fiel, seu desilusão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Vem que é nossa saída Atalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te querer Não sai nunca mais da minha vida Já vim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Te amar Enquanto isso, o desejo me chama Alô, seu Carlos Só te imaginar Só te imaginar, sinto frio e calor Acorrentado, tô nas mãos desse amor Se está certo ou errado Eu quero saber Eu tô apaixonado, é Eu pego o prazer Tô querendo um contrato Se não, o senhor Lula, Lula, Lula da Cia Vitalício e fiel Seu desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Vem que é nossa saída Batalho pra felicidade Na eternidade Vem cá Eu vou te perder No meu corpo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que é nossa saída Batalho pra felicidade Na eternidade Vem cá Eu vou te perder Pra se te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Ó, zoe Pagode Ó, zoe Pagode Olha o meu sorriso De felicidade Eu vejo o nosso mundo De sinceridade Tanta diferença A gente superou Por amor E no nosso amor Vamos agora Enfrenta o músculo Que se unge na estrada E se curiosa A nossa jornada Tanta poesia Se faz melodia Mas não é miragem Que a graça do seu sessão Vai de novo agora Vem, vai, vai A nossa jornada É uma jornada Que a graça do seu sessão Vai navegar Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa A nossa jogada Tanta poesia Se faz melodia Vamos juntos, família no pagão Passar a alegria A tristeza se acabou Mas que a maré levou O meu dia anunciou Me dei um aviso E você feliz, feliz assim De seu coração pra mim Que até nunca mais perdi Desse teu sorriso A tristeza se acabou Com que a maré levou Todo dia anunciou Me dei um aviso E você feliz assim Desse teu coração pra mim Que agora nunca mais perdi Desse meu sorriso Meu coração quer o teu lugar Meu coração quer te abrigar Meu dia há mudado Preciso de você Meu dia há mudado Meu mundo é esse Que agora não existe amor Sincero como teu amor Sincero como teu amor Eu tô pra te amar Eu tô pra te amar Teimando Eu só vou citar Quero te abraçar E eu quero o meu peito Me sentir meu valor Quarenta graus de amor Meu medo Eu só vou citar Aqui é seu lugar Te amo Meu coração quer o teu amor Meu coração quer o teu amor Quando o céu nascer Quando o céu nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Abre meu coração Só pra você entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar No seu mundo Muda a sua vida Te fazer bem mais Sinto A cada segundo Meu amor crescer E o amor de você eu odeio O que ele tem Que eu não tenho Eu não sei Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim Fala Eu te amo tanto Não me deixe assim Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você Ao meu lado Ando perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder ser amado Quando o céu nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Abre meu coração Só pra você entrar Quando o céu nascer Quando o céu nascer Quando o céu nascer Eu vou te procurar Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o céu nascer Quando o céu nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você Só pra você Do nosso jeito Do nosso jeito de desestressar Sempre no corpo Pedia a gente Já ia ao pote Conselho E rola um papo que você comenta Que tem saudade de uma samba na parecida Sente quietona, rapaziada, ao lado de cá Eu sei que você é sua nossa amiga Bebendo de uma essa balada Mas chora com fotos antigas Só se é trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer o solzinho Levanto de qualquer lugar Tá tudo voltando ao normal Assim que você é sua nossa amiga Bebendo de uma essa balada Mas chora com fotos antigas Só se é trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer o sol Levanto de qualquer lugar Tá tudo voltando ao normal Onde a gente vai se encontrar Senta pra conversar O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desistir Senta pra conversar Sente quietona, rapaziada, ao lado de cá Senta pra conversar Senta pra conversar Se é trancada em casa Assim que você se acalmar do céu É só me fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Tá tudo voltando ao normal Pode até levar um tempo, mas eu vou relaxar E vou dar tempestade, volta o tempo normal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu volto de qualquer lugar Tá tudo voltando ao normal Lá, 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 lá Vai chorar com foto, sentindo Só se entrar na casa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu volto de qualquer lugar Tá tudo voltando ao normal É Duvido você dizer mar e seguir o caminho Das flores que eu derramei no endereço Que tive o cuidado danhado Por tantos espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é Vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade estima Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é frio de Deus Essa é a nossa união Já é Eu vou ser a bondade do teu coração Já é Já é Já é Duvido você dizer mar e seguir o caminho Das flores que eu derramei no endereço E tive o cuidado danhado Por tantos espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é Vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade estima Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é frio de Deus Essa é a nossa união Já é E fazer a bondade do teu coração Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é frio de Deus Essa é a nossa união Já é E fazer a bondade do teu coração Oh Ô 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 Pra te conquistar, eu tentei ser incrível Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz um poema de filme com as flores e eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer, todos os meus planos eram por você Em matéria de amor e carinho, tava tudo certo, mas o nada você me deixou Você me deixou, você me deixou Anda junto então! Tá difícil, gente! Pra te conquistar, eu tentei ser incrível Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz um poema de filme com as flores e eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão, minha paixão era pra valer, todos os meus planos eram por você Em matéria de amor e carinho, tava tudo certo, você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei o caminhão Você me deixou o caminhão Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vou listar Salve Vitor Silva 2 a 0 pra nós hoje Tranquilo É isso aí Tem uma agulha pra nós aí, ô lecionado? Aí sim, vem pra nós aí Vem, vem Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, want, vamos, 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 наша gente Não é verdadeiro, samba de raiz Na roda só chega quem pode, quem é partideiro A história é sempre novo, a história é sempre sozinha Tudo sei viver com dor, por amor eu aprendi E eu não sei, quer fugir, se ele está de novo Você não vê, ai eu posso entender Esse medo seu, você já soubeu, deve ser treinado Vem, no meu sonho sonhar, no meu canto bailar Tenta ser meu refrão, voz de inspiração Eu tenho muito amor, amém Eu tenho muito amor, amém O meu sonho sonhar, no meu canto bailar Tenta ser meu refrão, voz de inspiração Eu tenho muito amor, amém 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 Eu tenho muito medo, vem, um amor Vem pro meu sonho sonhar, no meu prato vai lá Vem pra ser meu refrão, morte de inspiração Eu tenho muito amor, nada Eu tenho muito amor, nada Vem pro meu sonho sonhar, no meu prato vai lá Vem pra ser meu refrão, morte de inspiração Eu tenho muito amor, nada Eu tenho muito amor, nada Eu tenho muito amor, nada Eu tenho muito amor pra ela Vamos junto, rapaziada Alô, Florello, salve, Regina Olha, olha lá na ilha da Felicidade na cidade Não mais quebra da saudade do ar E no ar o cheiro de paixão E ouve o teu coração Então vamos só nos dar Esqueça tudo que não pode Pode acreditar no amor E eu dou só pra você E pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente se enamorar Vamos fazer a dor Vamos nos comentar Vamos fugir daqui Partiu! Vamos encontrar a paz Vamos encontrar a paz Lá na hora, lá na ilha da Felicidade na cidade A lua cheiro A salta do mar E voar o cheiro de paixão E o meu coração Então vamos andar E o meu coração É só tudo que não pode Não pode acreditar no amor E eu dou só pra você E pode acontecer Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Pra gente se enamorar Vamos fazer a dor Vamos fazer a dor Vamos fazer a dor Vamos nos confinar Vamos nos confinar Vamos sugerir daqui Vamos encontrar a paz Vamos encontrar a paz Vamos encontrar a paz Eu vivo na música e só não vou deixar Mas sinto saudade do país e me dá pra lá Fico no mundo e me vejo Eu tento me equilibrar E assim vou vivendo de lá pra cá Fico no mundo e me vejo Eu tento me equilibrar E assim vou vivendo de lá pra cá Fico no mundo e me vejo E assim vou vivendo de lá pra cá E a gente boa procurando de voltar É a paz da paz, é a paz da luz E o salve de Deus Essa é a vida que Deus viveu Última chamada do avião E a gente boa procurando de voltar Pra te encontrar É amor na bagagem Com o amor Eu tento me equilibrar E assim vou vivendo de lá pra cá E assim vou vivendo de lá pra cá Ô, mas eu tô loucada Mas pra te encontrar Meu amor Eu volto já Vou cantar pra esse povo Que eu amo que me consagrou Mas volto já Eu tento as pessoas de bebê No ABC, BH Já falei que pesado Semana que veio Eu tenho aniversário Eu vou viajar Ô, mas eu tô loucada Mas pra te encontrar Meu amor Eu volto já Vou cantar pra esse povo Que eu amo que me consagrou Mas volto já Vou cantar pra esse povo Que eu amo que me consagrou Mas volto já Eu tenho aniversário Semana que veio Eu tenho aniversário Eu não vou viajar Última chamada Última chamada Alô, galera Alô, Vini Daqui a pouquinho mais então é o cara? Vamos dar a mão então Vamos dar a mão pra ajudar o Serrinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tá na pele, tá no coração É uma luz que bate a água de gênero Faço todos um São ideais, sentimentos, pensamentos e pão Sei lá, não tem explicação É meu bom natural Pode ser uma foto ou um fato Meu tipo de amor, dizem meu violão Até mesmo a mudança que eu vejo voltado Um carinho ou uma traição Tá vendo só qual é que é De onde vem a inscrição A vida divina, meu Sérgio Matias O que faz o sangue, seu sangue, seu sangue, seu sangue Eu sou uma resistência, porque tem que estar Se você tem primeiro lugar Eu tenho na bandeira, você a gente vai Mamado em papel e paleta na mão Eu sou fruto do povo da velha Serria É uma vida com inspiração A vida divina, meu Sérgio Matias O que faz o sangue, seu sangue, seu sangue, seu sangue Eu sou uma resistência, porque tem que estar Se você tem primeiro lugar Eu tenho na bandeira, você a gente vai Mamado em papel e paleta na mão Eu sou fruto do povo da velha Serria É uma vida, meu Sérgio Matias Eu sou um abraço, meu Sérgio Matias Eu sou um abraço, meu Sérgio Matias Eu sou um abraço, meu Sérgio Matias É o meu dom natural Pode ser uma foto ou um fato O motivo de aberto sempre no violão O atribuiu, o atribuiu, o atribuiu, o atribuiu O atribuiu, o atribuiu, o atribuiu A gente só compra que é De onde vem a inscrição Ainda duvida que eu seja um atribuição O que eu faço só a expressão Vou por lá Eu sou o que existe, eu sou o que é depressante Eu sei que eu sei o que é o primeiro lugar Eu sei que eu vou bater, eu penso a gente prova Amado em papel e caneta na mão Sou escuto do corpo, deve ser rir E dá uma vida com inspiração Ainda duvida que eu seja uma direção O que eu faço só a expressão Vou por lá Eu sou o que é o que é depressante Eu sei que eu sei o que é o primeiro lugar Eu sei que eu vou bater, eu penso a gente prova Amado em papel e caneta na mão Sou escuto do corpo, deve ser rir E dá uma vida com inspiração Lá, 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 lá Palma da mãe, vai chupir É só chegar Vem pra ser minha samba Pensar em hoje é, é só chegar Lá, 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 lá Vem pra ser minha samba Mais uma vez, eu posso falar Lá, 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 lá Vem pra ser minha samba E aí, vamos gente, vamos gente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem pra ser minha samba Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem pra ser minha samba Vem pra ser minha Lá, 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 lá Vem pra ser minha samba Como eu posso descrever a emoção